Seis veículos de transporte pirata foram apreendidos em Ceilândia Norte na manhã de hoje. Foram uma caminhonete, quatro vans e um ônibus pegos em flagrante durante a operação transporte legal. O motorista da caminhonete inclusive mentiu durante a fiscalização, dizendo que era policial militar e foi preso por usurpação da função pública. Se condenado pode pegar até cinco anos de cadeia. Todos os responsáveis foram multados. Outras três pessoas também foram levadas para a delegacia por porte ilegal de arma de fogo e receptação de produto roubado.